E aí, galera do YouTube, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, quem fala com vocês é o Vlogs. Rapaziada, mano, hoje o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês os novos acessórios que eu vou colocar na minha bicicleta, mano. Isso aí, rapaziada, um dos acessórios que eu já vou querer colocar nela, mano. Eu vou contar pra vocês, mas antes eu já te peço que vocês já se inscrevem nesse canal aqui, mano, porque nesse canal eu faço vídeo todos os dias, faço vídeo de vlog e faço um live, mano. Nessa semana vocês trouxeram dois vídeos por dia e uma live, mano. Espero que vocês gostem aí, então vamos pro vídeo, né? Então, galera, mano, qual vai ser o acessório novo que eu vou colocar? Não vai ser aqueles acessórios top, mas vai ser um acessório bom. Mano, primeiramente, eu vou colocar um banco fino nela, mano, porque esses bancos grossos eu não gosto, cara. Fica feio, mano. Fica aqueles bancão muito grande, eu não gosto, mano. Simplesmente não gosto, cara. Eu gosto de um banco mais fino, mas da hora, mano. Mais levinho, mais leve, sabe? Deixa o bike mais leve, liberar peso, essas coisas. Mano, aí uma coisa também, mano, que eu vou colocar vai ser LED, mano. LED. Eu tinha colocado uma lanterninha ali, mas aquela lanterninha é muito bichira, mano. Olha a porcaria aqui ali, véi. Olha a merda, mano. Sinceramente, olha a porcaria, mano. Eu não compro mais, gostei de dinheiro à toa, véi. Mano, e outra coisa que eu vou comprar, mano, vai ser um negócio, mano. Nossa, meu braço tá doendo. Calma aí, vou dar um jeito. Rapaziada, mano, uma das coisas que eu vou... Estava comprando aí também, eu vou... Ó, vou... Vou colocar tudo na tela pra vocês. Primeiro, LEDs, mano. LED. Eu vou colocar duas na frente e uma atrás, mano. É, duas na frente e uma atrás. Duas não, acho que eu vou tacar umas quatro, mano, porque eu quero deixar esse negócio, sabe? De noite assim, eu quero cegar o povo na rua, véi. Eu vou fazer esse vídeo ainda, mano. Vocês vão ver, véi. Mano, vai ser muita coisa louca nesse canal aqui, véi. Eu sou louco, véi. Mano, uma das coisas que vai sair vai ser os LED. Os LED eu vou colocar. Uma das coisas que eu vou colocar também, mano, vai ser aquelas bolsinhas de colocar as coisas, mano. Depois um suporte de garrafa pra ficar mais top. E depois, mano, muito mais pra frente eu vou tá trocando os pneus dela e colocando pneu de pista, mano. Eu vou juntar o dinheiro, eu vou ver se consigo, mano. Primeiro, vamos ver se consigo, né? Eu acho que eu fui lá na bicicletaria e saíram que o pneu Slink tá R$80 cada um, mano. Dei, tipo, eu acho que isso dá R$160, mano. Então, eu vou ter que precisar de R$160, mano. Então, é... Eu acho que vai dar certo aí, mano. Só juntar o dinheirinho que dá certo, mano. Meu braço tá doendo demais, véi. Rapaziada, mano, então... É... Eu vou mostrar pra vocês... Vou colocar na tela aí pra vocês... Os acessórios que eu vou colocar nela, mano. Rapaziada, mano. Eu vou mostrar como eu quero que fique os LEDs, mano. Eu coloquei essa lanterninha aqui, mas... Merda, isso aqui. Nem tá pegando mais, ó. Repara. Foda. Mano, eu vi uns LEDs que eles são quadradinhos e são fortes. Eu vou colocar dois aqui. Dois aqui eu vou colocar. E eu vou ver se eu coloco mais dois aqui embaixo, mano. Ou aqui do lado, velho. Eu vou ver o que eu posso fazer. Mas eu quero deixar esse bagulho tipo farol de milho na bicicleta, mano. Uma coisa que eu quero fazer também, mano. Trocar o banco eu já vou trocar. Que eu já avisei. E vocês já sabem disso, mano. Uma coisa que eu vou trocar também, rapaziada. Vai ser isso aqui, mano. Ó. O banco, véi. O banco, mano. O banco tá rasgado, ó. Dá uma atenção no banco. Olha como tá, véi. Tá rasgado, mano. Vou colocar um banquinho mais fino. Mais top. Beleza? Vou tá trocando várias coisas aí, mano. Olha, já tá até comido aqui debaixo. O banco, meu Deus do céu. Mano, os pneus eu vou tá trocando depois. E é isso, rapaziada. Uma das coisas que eu quero trocar também, mano. Pedal, mano. Eu vou colocar um pedal de ferro aqui. Pra gente poder raspar no quebrão, mano. Porque raspar pedal sem sair fresco é muito chato, mano. Ontem eu raspei esses pedais. Comeu tudo, mano. Você tá doido, véi. Não é que o jeito que eu tava raspando ontem, mano. Tá tudo comendo. Mano, mas é isso aí, galera. É, uma das coisas que eu vou tá fazendo também, mano. Mas pra frente eu vou ver se consigo um adesivinho pra ela. Tal, um adesivinho bonito. É isso aí, mano. E uma coisa que eu preciso fazer, rapaziada. Quando eu for trocar o banco, mano. Eu vou pedir pros caras tirarem esse jogo da caixa de direção. Isso aqui tá batendo, mano. Nossa. É do dia que eu bati biscleta. E até hoje esse jogo não somiu, mano. Um nome muito chato isso aí. E hoje eu vou tá regulando essa catraca aqui. Eu mesmo vou regular. Eu tinha levado pros caras da bicicletaria regular, mano. Só que quando eu taco na terceira marcha aqui, a catraca pula, mano. Ela pula pra quarta, velho. É muito chato isso aí, mano. Mas fazer o quê, né? Mas devagar você vai arrumando esses baguizinhos aí, mano. Esses acessórios, eu acredito que vai deixar a bike chave, mano. Chave de quebra, sabe? Nesses dias que tá vindo aí por aí, mano. Eu acho que até sexta-feira eu faço um vídeo de como é deixar a sua área 29 chave, mano. Pra você chegar no rolê e os moleque falam. Meu Deus do céu, que bike top, mano. Por que os moleque falam isso pra mim, mano? Só que... Só que uma coisa que eu... Meus colega da Reva... Tava achando feio, mano. É que eu deixo o manete pra cima, mano. Eu deixo o manete pra cima, mano. Por causa do grau, cara. Mano, fica bem mais confortável pra mim, velho. E o freio também, mano. Vou ter que ir arrumar esse freio. Ontem eu fui descer uma descida, mano. O freio... O freio fideu queimado, mano. Parecia aqueles freios de carreta de caminhão, velho. Eu achei que a pastilha ia pegar fogo, mano. Porque chegou a sair até fumaça da pastilha, cara. Sério. O freio ontem... Nossa, você é louco. Saiu fumaça do freio de trás, mano. Eu desativei o freio da frente, mano. Porque ele tá fazendo um barulho feio pra caramba, cara. Eu vou ver se eu consigo tirar esse barulho feio dele hoje, mano. Se eu não conseguir, eu vou ter que trocar as quatro pastilhas. As quatro pastilhas da minha bicicleta. E uma coisa que eu vou tá fazendo também, mano. Vai ser trocar os discos. Eu vou colocar discos de polegada maior, mano. Os discos maiores. Atrás e na frente pra... Mano, sério. Eu quero fazer uns negócios top. Porque eu acho tão bonito o disco. Grande, mano. Fica muito bonito, cara. E é forte, mano. Combina com o grau, mano. Nossa, é bom pro grau o disco frio. Bom, mano. Nossa. Esses manetes aqui, rapaziada. Eu vou fazer um negócio, mano. Esses manetes eu vou pintar de dourado, galera. Isso aí, mano. Vou pintar de dourado os manetes, mano. Bom, espero que vocês gostem das modificações que eu vou fazer na minha bike, mano. Amanhã, eu acho. Amanhã é quinta. Não, é amanhã quinta, mano. Amanhã vai sair o vídeo que eu vou comprar um dos acessórios pra nossa bike, mano. Eu vou ver se eu consigo comprar alguma coisa. Eu vou subir lá daqui a pouco, mano. Eu já vou gravar isso pra vocês. Daí amanhã eu posto vídeo, beleza? Mano, então eu vou colocar tudo na tela aí pra vocês. Vai ser, é, vai ser dois discos grandes, pastilha nova, é, pintar o manete de dourado, colocar quatro LEDs na frente e uma atrás. Trocar o banco e trocar os pneus. Mano, você é louco, essa bike vai ficar zica, mano. Mano, espero que vocês gostem dos novos vídeos que vão sair aí, mano. Esses vídeos vão sair pra semana que vem, beleza, mano? Então, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu fui, galera, até o próximo vídeo, hein?